Naquele tempo disse Jesus Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de os mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vós construísse sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filho daquele que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais.